Eu não usava muito a palavra golpe, fui criticado por não usar, porque eu falava assim, não é um golpe militar no sentido clássico, tanque na rua... Chega alguém lá e dissolve o Senado, dissolve a cana. Eu até fui muito criticado, porque eu entendia, quando eu ia pra rua em 2016, e as pessoas da periferia de São Paulo me perguntavam, mas Haddad, tá lá o Supremo, tá lá isso, tá lá aquilo, como vocês estão chamando de golpe? Eu queria explicar essa dimensão pro cara, né, do que que tava de fato acontecendo. E eu falava, meu, eles arrumaram um pretexto pra tirar. E isso a lei não permite. Não permite, tanto que permitiu. É, não deveria, né? Mas acontece nos Estados Unidos isso também, tá ligado? Tipo, o... Quando que aconteceu? Aquele cara lá com o quê? Nenhuma vez aconteceu. Teve uma polêmica, teve sim, mano. Não, o Nixon renunciou. O Nixon, é, mas ele ia ser, mas ele anunciou pra não ser impeachment, ele seria impeachment. Pô, mas você viu o que ele fez? Ok, mas seria a mesma coisa que a Dilma. É outra vibe, né? Não seria a mesma coisa que a Dilma, porque ele foi, ele cometeu um crime. O Nixon cometeu um crime. O crime é o que a lei diz. A Dilma cometeu um crime, um crime de responsabilidade. O Nixon cometeu um crime, que foi denunciado pela imprensa. E ele, sabendo que cometeu um crime, renunciou. Ele renunciou. Eu entendo. Mas, tipo, só não vamos... Ó, por exemplo. Vamos ali. Vou jogar pra você aqui agora as minhas insatisfações de coisas que o PT deveria ter feito, em sendo o PT, né? No sentido que... O monarca veio de vermelho. Ah, de sacanagem. De sacanagem. De sacanagem. Só pra me enganar. Sim. Eu acho, ah, ele... Mas é que eu não tô... Precisa usar vermelho, PT. Eu não tenho nada. Eu não sou esse cara radical, tá ligado? Mas, tipo... Eu tô vendo que não. Por que que a maconha não tá legalizada? É uma pauta de vocês. Eu acredito que deveria ser, pelo menos. Faz todo sentido. Porque a maconha foi algo político, seduzado político, pra submeter... Mesmo aquela coisa da escravidão. Você aprova uma lei que só o alfabeto pode votar. Analfabeto. Alfabeto. Alfabetizado. Pode votar. E aí, nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa. Tu pegava... Ah, o que a comunidade tá usando? Maconha. Na comunidade negra. Que ela tá usando maconha. Vamos fazer o quê? Vamos proibir maconha? Porque aí nós temos uma desculpa pra proibir a comunidade... É muito recente a proibição da maconha. Então, isso... E isso é uma pauta que, pô, em teoria massa estourou o movimento... Assim, nos Estados Unidos, lá, foi o gatilho pra uma porrada de coisa. Né? E a gente meio que copiou essa... Acho que é um pouco anterior à lei seca. Não é muito anterior à lei seca. E por quê? A proibição da maconha? É. Ela é um pouco anterior à lei seca. A lei seca caiu e essa não. Então, por que o PT não batalhou nesse sentido? Por exemplo, porque uma das nossas... Das situações do gordinho médio do Brasil é que, porra, o PT fala que tem essas pautas de esquerda, mas milhares de pautas de esquerda que são muito importantes, ele não deu... Não lutou. Tá ligado? Tipo, ele lutou nessa questão da maconha. Na época, a Dilma deu isenção de impostos pras maiores empresas do mundo, do Brasil, tá ligado? Então, tipo, é meio... Você fala, porra, mano. Fala uma coisa, é legal, mas e aí? Eu quero falar uma maconha? Eu não posso informar no meu programa, minha maconha, sem ter que ir lá na polícia, literalmente, falar com o delegado e responder, dar depoimento. É a situação do meu país agora. Você sabe, tem uma... Primeiro assim, você escolhe as brigas que você vai comprar. E você escolhe com base na tradição que você veio. O que é o Lula? O Lula é um trabalhador, torneiro mecânico, fez curso de torneiro mecânico no Senai, conseguiu um emprego legal, progrediu, que era um bom operário, se tornou uma liderança sindical depois, e aí você conhece a história. A cabeça do Lula é uma cabeça muito do cara que veio do Nordeste com fome, muito, muito, muito. O Lula, eu diria pra você que são três coisas que marcam muito a formação do Lula. Na minha visão, pode ser que ele ouça isso aqui e fale, porra, você não entendeu nada, porque é ele que tem que dizer dele, mas como eu vejo? Eu vejo o Lula com três coisas que marcaram a vida dele. A fome, a vinda com a mãe, os irmãos, sem pai, o caramba, né, do Nordeste, pau de arara, vender amendoim, engraxar sapato, essas coisas, marcou. Dois, o fato de não ter estudado, era uma coisa doída pra ele, não ter estudado. Três, o avanço do movimento sindical. A luta dos trabalhadores no movimento sindical. O fato de que a luta permite dividir melhor o produto, o resultado da produção. Eu diria pra você que o Lula tem essas três coisas muito na cabeça dele, que é a história de vida dele. Veja você que, pra cada uma dessas angústias, vamos dizer assim, ele fez as maiores ações do governo dele. combater a fome, ninguém deixar de comer, abrir a porta da educação pro pobre, sobretudo no nível superior, que ele gostaria de ser economista e não é, e que o trabalhador tivesse dignidade no emprego, recebesse um salário mais digno. E no governo dele, todo ano, o trabalhador avançava um pouquinho em umas casas e podia comprar mais, podia viver melhor. É o tal da picanha com a cerveja que ele brinca, né? É a vida dele. Ou seja, se ele fosse maconheiro, a maconha estaria liberada. O que eu quero dizer é o seguinte, por que que é importante você ser um democrata? Porque você vai se reger muito pela tua história de vida. E por que que eu disse pra você que era importante um pobre chegar ao poder, muitas vezes? Porque ele traz, ele carrega com ele uma história de vida que às vezes o rico não tem, sobretudo o herdeiro. Sobretudo o herdeiro. A gente falava aqui de herança agora há pouco, né? Sim, porque o herdeiro não teve que ficar rico. O herdeiro é um caso à parte, porque um self-made man, eu concordo com você, meu pai era um self-made man, acabei de falar. Era um cara que plantava trigo e grão de bico no Líbano e veio aqui ser comerciante na 25 de março. Ele foi considerado, entre aspas, um cara rico, pô. Um cara que só se vestia de cromo alemão, sapato de cromo alemão, terno de casimira inglesa, a melhor tricoline. Meu pai era um cara da roça, elegantíssimo. Se olhava pro cara, parecia um lord inglês. Self-made man. Viveu a vida dele. Curtia bons restaurantes. Ganhou, pagava os seus impostos e ganhava dinheiro e tudo bem. Gostava, entendeu? Era um... Vamos contar. Mas você leva pro governo a tua realidade, a tua vida.